Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você que está em 1 Crônicas capítulo 4, verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Tomara que o Senhor me abençoe, alargue minhas fronteiras, seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não sobrevém a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A Bíblia menciona de um homem chamado Jabes. Jabes significa sofrimento. A sua mãe o teve quando ele teve, ela teve uma complicação no parto. E ela deu o nome para Jabes, significa sofrimento. E Jabes tinha esse estigma, sofrimento, onde ele andava as pessoas o chamavam de sofrimento. E a Bíblia fala que houve um momento na vida de Jabes, que ele fez uma oração singela. E essa oração foi tão impactante, que a pessoa que estava narrando as genealogias, se depara diante dessa oração e se atenta e vê algo tão tremendo, tão maravilhoso. Porque essa oração ele fez e Deus ouviu a oração e Deus atendeu o pedido de Jabes. Mas eu quero trazer para vocês algumas lições importantes. A palavra que ele começa a orar, ele pede assim, Senhor me abençoe. Ele invoca as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó para a sua vida. E eu quero te dar uma boa notícia. Efésios 1, 3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Jesus já te abençoou, você é um abençoado. Então nós vemos essa verdade. Muitas pessoas sabem desta bênção, mas não se apropriam desta bênção. Você pode entender, você já foi abençoado, mas você tem vivido as bênçãos de Jesus? Você tem desfrutado das promessas do Senhor para a sua vida? Nós vemos que Jabes, ele fez essa oração singela, porque ele disse, Senhor, eu não aceito mais ser sofrimento. Eu não aceito esse estigma que foi lançado sobre a minha vida, essa sentença. Eu não aceito, eu rompo palavras de morte, palavras contrárias. Eu rompo com toda a maldição que foi lançada sobre a minha vida, através da minha mãe. Eu rompo essa palavra maldita. Me abençoe, Senhor. Então nós vemos o segredo para você quebrar as maldições. É você se apropriar das bênçãos de Deus, se apropriar das promessas de Deus, que estão incontidas na palavra do Senhor. Saiba que há mais de duas mil quinhentos e cinquenta e três promessas, e você deve se apropriar pela fé, e declarar eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E Jabes também disse para o Senhor, Senhor, alarga o meu território, alarga minhas tendas. E a Bíblia fala que Deus concedeu esse pedido. Quando Ele fala desta forma, Ele está pedindo, Senhor, eu quero ir além dos meus pais. Eu quero que o Senhor me dê trabalho, que o Senhor me dê oportunidades, eu quero que o Senhor alargue minhas fronteiras, porque eu estou disposto a conquistar, estou disposto a trabalhar. Então nós vemos que Ele pede algo legítimo e Deus abençoa. Então eu quero dizer para você, que você tem a ambição de conquistar, de ir para frente, de prosperar. Você tem a bênção de Deus. A Bíblia fala em Josué 1,3, todo lugar onde você pisar planta dos teus pés, esse lugar é vosso. Mas saiba que a conquista demanda luta, que você tem que conquistar, colocar os inimigos para correr e você implantar o reino de Deus. Você foi chamado para conquistar e não para ficar acomodado na zona de conforto. E a Bíblia também diz aqui que Jabes, ele pede, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim e me guarde do mal. Saiba que a mão do Senhor está sobre você e o Senhor te guarda do mal. A Bíblia diz em Isaías 41, verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Tome posse dessa promessa, não temas, eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Então, Cristo Jesus está com você e ele te guarda de todo o mal. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Tome posse dessa palavra, guarda-me do mal. Essa é uma oração que você tem que orar todos os dias, mas eu também te desafio, faça a tua parte, vigiar e orar, e para que você não caia em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que você tenha essa sabedoria de Deus, de tomar as decisões pautadas na oração. A Bíblia fala, o homem faz seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a Bíblia termina aqui, e Deus concedeu o que Jabes pediu, e Deus mudou a situação de Jabes, de um homem fracassado, com decretos de morte, um homem sofredor, se tornou um homem vitorioso, se tornou um homem que possuiu as terras, e ele teve uma família nobre, porque ele rompeu com maldições familiares, que foram lançados sobre ele, uma maldição de levar sofrimento para os demais. Agora ele leva bênçãos para a sua família, e que você receba essa palavra. Deus se fez, Jesus se fez maldição para você ser bênção. Jesus pagou um preço impagável para você viver uma vida com dignidade. Eu quero orar por você, Pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do YouTube, do Instagram, todos que me seguem, Pai, que o Senhor abençoe teus filhinhos. Pai, eu rogo a ti, abençoa, Senhor, a todos que estão recebendo essa mensagem, Pai, e que o Senhor abençoe, Pai, abre os olhos para as verdades da tua palavra. A tua palavra é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, e o Senhor diz na tua palavra, João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 está escrito, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente estereis livre. Pai, liberte teus filhinhos de toda marra, cadeia, maldições hereditárias, quebra, Senhor, todas as cadeias de maldição, de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, quebra, quebra, Pai, porque eu creio no teu poder, eu creio no teu poder, Jesus, que o Senhor abençoe as famílias, Pai, que o Senhor supra as necessidades daqueles que estão necessitados, cure os que estão doentes, Pai, visita os teus filhinhos, visita as famílias, unindo-se em as famílias, amém. Meus queridos, se vocês foram abençoados por essa palavra, compartilhe com seus amigos, e eu peço também para vocês, se vocês ainda não me seguem, me sigam no YouTube, no Instagram, ficarem muito honrados ter vocês como meus seguidores. Shalom Adonai, a paz do Senhor.